Então, esse é um dos quadrinhos News Expresso, é um programa simples e rápido, sem muita edição. Só para te atualizar, algumas últimas notícias. Nesse caso, eu estou falando de dois vazamentos do ISBN. Sabe o ISBN, que é aquele site de registro de livros, que acaba servindo muitas vezes mais para nos deixar felizes, porque a gente descobre os lançamentos antes deles saírem? Então, temos dois quadrinhos da Panini. Um deles é o Batman Gothic, que eu tenho aqui a versão que saiu em 1991, no Brasil, pela editora Abril, é um conto de Batman. E é um quadrinho que, inclusive, está em listas de melhores histórias do Batman de todos os tempos. Pelo menos alguns sites colocam, tipo, um top 15. E eu gosto demais. Eu acho que é um dos grandes relançamentos. A Panini tem investido em trazer de volta algumas histórias dessa série, um conto de Batman. Saiu o Messias, que para mim é genial. Saiu o Batman Veneno. E agora a gente tem, finalmente, o Gothic. Esse quadrinho, ele é escrito pelo Grant Morrison e desenhado pelo Klaus Jansson, que é o arte finalista do Cavaleiro das Trevas. Mas não se preocupa que, mesmo sendo Morrison, é um quadrinho tranquilo de entender, pelo menos a maior parte dele. É uma história de detetive misturada com o horror. E eu acho que a gente pode definir como o Batman da Vertigo. Aqui na trama, a gente tem um serial killer voltando a ativa. Na verdade, não é bem voltando a ativa. Os mafiosos acreditam que mataram o Sr. Whisper há 20 anos. Só que esse serial killer acaba voltando e começa a assassinar mafiosos no tempo atual. Então, acreditem ou não, os criminosos de Gotham vão pedir ajuda do Batman para resolver o problema. Ao mesmo tempo, vocês podem ver até aqui nessa página de preview, o Bruce tem alguns pesadelos relacionados à infância dele, mais especificamente aos tempos de escola. E, naturalmente, essas duas tramas vão acabar se juntando. Sinceramente, um dos grandes relançamentos, se sair em 2020, eu não sei, na verdade, a gente não sabe exatamente a data desses lançamentos do ISBN. Fora o Batman Gothic, nós temos Hellblazer, John Constantine. Na verdade, John Constantine é Hellblazer, que faz parte daquela iniciativa Sandman Universe, que tem como showrunner o Neil... Espera aí que o gato está destruindo os meus quadrinhos. Aquela iniciativa que tem o Neil Gaiman como showrunner. O que se tende de confirmação nos Estados Unidos é que esse quadrinho termina na edição 12, ele acabou sendo cancelado no meio dessas mudanças da DC, então devem ser dois encadernados. Lá fora, é muito elogiado, porque a gente sabe que desde que a DC cancelou o Hellblazer, na edição 300, nós estamos meio órfãos de histórias do Constantine. Gente, desculpa a bunda do meu gato. O desenho é maravilhoso, é do Aaron Campbell. E o cara, ele nasceu para desenhar o Constantine, porque é muito, muito bonito. Vocês podem ver algumas páginas aqui no vídeo. Em resumo, temos dois lançamentos interessantes chegando. Um deles é um baita resgate histórico da Panini, e o outro, no mínimo, é uma série que deve nos fazer felizes. Olha aí, nós que somos órfãos do Constantine Raiz. Não deixa de te comentar aqui embaixo. Tu tá empolgado por esses lançamentos? O que tu acha de Batman Gothic? Tu tem uma boa lembrança? Tu que já leu na edição da Abril? Eu ainda não li esse Constantine novo, porque justamente eu tava esperando sair fisicamente, porque é o tipo de quadrinho que eu quero um ritual tântrico, quando for ler, porque eu realmente preciso de um Constantine na boa forma. Embora ele seja escrito pelo Sy Spurrier e não pelo Neil Gaiman, mas como a gente tem o Gaiman como manager, e ele é um escritor que manda muito bem no Constantine, né? Ele escreveu muito bem o personagem lá no Livros da Magia, no Sandman também. Expectativas muito altas, tá bom? Foi muito bom te ter por aqui, e se cuida aí, tá? Fui. Fui.